Olá, olá, minha tropocuna! Lady Laura diz que tem vergonha de ser representada pelo presidente da República de Angola, João Morenço. Isso tudo você vai ver no vídeo de hoje e agora. Por isso, se gostares do vídeo, deixe o teu like no vídeo e não esquece de se inscrever no canal e deixar a tua opinião nos comentários. Qual é o angolano que na altura em que Jesus Cristo foi crucificado, na altura em que tu vas a fazer as leis, divinas, estava presente. Tinha um angolano presente, tinha um africano presente. Tinha, 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 tinha. Ninguém me tirou esta cabeça que eu tinha. E uma das pessoas que atirou pedra na cruz deve ser africano, angolano, angolano, moçambicano, deve ser, ai meu Deus, deve ser. Olhem aqui, olhem aqui. Pessoal que não querem que lhe falte o respeito, né? Olhem aqui. Em Angola, não existe repressão. Aproveite todos os sábados a manifestação. O professor que explicou os direitos aos alunos a se manifestarem, a terem carteira, foi preso e até hoje ainda está afastado das suas atividades profissionais. Foi o que é mesmo? Taná esse neutro está preso. Por que é mesmo? Todos os dias estão atrás de ativistas e não sei o que. Por que é mesmo? Aqueles moços que no aeroporto falaram sobre a obra e na acabada do aeroporto tem o que é mesmo? Ou você está-se a referir à manifestação dos seus amigos Manifestação da pouca vergonha dos seus amigos coiso ligado aos tribunais. É isso que você está a se referir? Ou aquela manifestação de chuchutice Nós queremos ter não sei o que. Ou essa aqui. Ou a manifestação das feministas que de feministas anglanas não têm nada. Ah? De feministas são uma pouca vergonha Pessoas que não têm trabalho. Feministas não têm trabalho. Ou é isso que estás a se referir? Porque quem se manifesta em prol do angolano de Angola da vida da liberdade de expressão vocês perseguem. Meu amigo quem está a ser perseguido? Não consegue sair de casa porque vai ser caçado a qualquer momento. O que é que vocês estão a fazer com a finúria? aí empengue-la. Isso é o quê? É amor ao próximo. Não é? Só para lhe dizer em Angola não há repressão. Você nunca conseguiu assumir o seu angelo lenço. Nada. Tenha um bocadinho de peito de badalhos. Seja um homem de verdade. E assume que você é incompetente. Você está a mostrar por lá mais bem que você é incompetente. você não vale nada. Então, você vai mostrar isso. Assume de uma vez por todas. Você te queria que eu ficasse aqui a falar etimologicamente no que tange e blá blá blá. Eu não sei falar assim. Eu só sei falar assim como estou a falar. Senhor João Lourenço, em Angola não há repressão. Essa mensagem você mandou por mais genésia a família dele. Você mandou por cada situação. Estás a ver que alguns ativistas em Moçambique alguns deputados dos direitos humanos em Moçambique estão a mexer até mensagem em inglês a favor do mais que não estão a fazer. Porque vai chegar aonde você quer mostrar que Angola tem tudo bem. Nunca assumiste que Angola passa-se fome. Você até disse que a tua fazenda sustenta Angola. Você nunca assumiu que a saúde em Angola a saúde pública em Angola é uma merda. Tanto que você quando estava da QO você foi para a Espanha ou para não sei onde se tratar. Alguém do teu agregado familiar foi fazer o parto nos Estados Unidos. Você nunca conseguiu assumir. Tanto que Angola está tudo bem em Angola mas existem crianças a comer no lixo. Está tudo bem em Angola que o teu governo está-se a matar. Que as drogas que vocês gostam de trazer em Angola de não sei o que estão querendo fazer de Angola um país de gangues doem pela... Sempre foi. Os restos dos bandidos são vocês. Tenha vergonha na cara a falar isso. Ganha um bocadinho de vergonha na cara a ser João Lourenço. Eu sinto vergonha do senhor como meu presidente. mesmo eu não votando no senhor eu votando para Alberto Costa Júnior com muito orgulho e se tivesse que votar novamente eu votava. Infelizmente por causa dos merdas do Tribunal Supremo nós temos você como presidente e eles estão a se matar estão a se engolir. Você é presidente de Angola. Infelizmente mesmo te odiando você é presidente. E querendo ou não quando alguém olha para mim e sabe que eu sou angolano vê você. Você é vergonha de Angola e dos angolanos lúcidos. Angolanos lúcidos. Eu tenho vergonha de ser representada como você a nível mundial. Eu tenho vergonha de ti. Eu tenho vergonha de saber que até hoje no meu país há quase 50 anos ainda continua o empelar no poder. Sinto vergonha disso. Não tenho vergonha de ser angolana mas eu tenho vergonha de saber que vocês é que estão em frente disso. Cala a sua boca senhor João Lourenço quando venhas falar que em Angola não há repressão. Zungaras a serem mortas por causa dos fiscais que roubam os negócios dela. Vocês venham mentindo que as coisas que são roubadas nos fiscais que os fiscais roubam vão levar no berau mas nem aí levam. Os teus tribunais de contas e supremo estão na decadência e vens dizer quando é que você vai ter vergonha na cara? Quando é que você vai conseguir ser homem de verdade e assumir? Ameaçam-me a mim e os meus filhos ameaçam os meus amigos que não estão satisfeitos contigo ameaçam jovens põem em risco famílias que venham falar a verdade sobre você vai dizer que não há repressão tenha vergonha na cara meu senhor se respeita para ser respeitado seu Zé Ninguém seu invejoso da morte do Zé Eduardo dos Santos queria ser José Eduardo dos Santos você nunca vai ser José Eduardo dos Santos nunca você está limpar toda a sujeira que o Zé Eduardo deixou você está a carregar nas costas nunca com licença tenho vergonha de ser representada por ti se gostaste do vídeo se inscreva no canal deixa o teu like no vídeo e não esquece de partilhar com uma ou duas pessoas peace e não esquece não Tchau, tchau.